Fala, galera! Aqui é Diógenes, canal PCD em Ação, subindo mais um vídeo pra vocês. Isso mesmo, vou deixar aqui três dicas muito importantes pra você que tá iniciando os estudos pra prestar concurso no ano de 2022, tá bom? Então fique com a gente até o final do vídeo, não saia daí, entenda como é que você pode melhorar os seus resultados pros concursos que tá vindo por aí. Fala, galera! Eu sou Diógenes, tenho uma pele clara, um cavanhaque já bem grisalho, um cabelo baixo também grisalho, estou usando um óculos de armação preto, tá? Ao fundo aqui, a minha mesa de trabalho, um pequeno estante logo atrás de mim, com as minhas miniaturas que eu gosto muito, e tem um mascotezinho aqui do canal PCD em Ação, que foi um presente de uma inscrita nossa, então a gente muito satisfeito com o presentinho, nós deixamos aqui pra que você conheça, ele tem muleta e tudo, é fantástico! Muito obrigado! Então, galera, vamos lá! Se você, como eu, tá planejando pra 2022, que concurso público é sim, tá? A sua meta, né? Porque você tá focado pra alguns concursos, três dicas que têm sido muito válidas pra mim, eu vou dividir com você, porque é de fundamental importância, sim, te seguir essas dicas, que o resultado possa ser muito mais satisfatório, tá bom? Então, preste bem atenção nesses três pontos, que isso vai colaborar com você, pra que você chegue, sim, a um resultado bem satisfatório. A começar pela escolha da carreira, tá? Ah, mas como assim, Jorge? Eu não sei nem o que eu vou estudar, mas preste bem atenção, escolher a carreira, ela vai simplificar muito a busca de um material pra você estudar, tá? Então, assim, cada uma delas, das carreiras públicas, elas têm, assim, suas particularidades, né? São matérias a ser estudadas, muito complexas, muitas vezes diferentes umas das outras. Pra você ter uma ideia, os concursos, as carreiras públicas, a maioria das, são divididas dessa forma. Você tem a área administrativa, você tem a área fiscal, você tem a área, né, da segurança pública, que seria a polícia militar, bombeiro, polícia civil, você tem a área própria, a militar mesmo, né, que seria a marinha, exército, a aeronáutica, e você tem os tribunais, né, a área jurídica, especificamente, pra você trabalhar nos tribunais. Então, cada uma delas tem particularidades muito diferentes, tá? Então, se você já souber, não, eu vou fazer provas pra área administrativa, facilita você escolher quais os concursos que encaixaria com você, e pra você definir que matérias você viria a estudar, tá? Mas o principal, quando você escolhe a carreira, é conhecer e entender a banca examinadora. Por que eu tô dizendo isso? Porque as bancas que vão elaborar as questões, que, obviamente, que vão corrigir as suas provas, que vão analisar a sua documentação se você é PCD. Um exemplo. Eu tô usando exemplo, mas isso não significa que não seja uma excelente banca. Não estou avaliando banca. Eu tô dizendo pra você conhecer o sistema que essa banca adota pra aplicação e correção da prova. Beleza? Esse é o tema. Então, a Sebrasp, hoje, vamos colocar a Sebrasp, que ela é bem peculiar. Ela é antiga CESP, então se você já fez alguns concursos, você deve lembrar da CESP. Hoje é Sebrasp. Ela já tem até, pra nós PCD, por exemplo, ela já é bem rígida desde a inscrição, tá? Então, você pra mandar o laudo, não manda o laudo, simplesmente o laudo. Tem um anexo dentro do edital deles que você tem que já pegar uma banca multiprofissional que, pra certificar o seu laudo médico, mesmo antes, depois de você fazer a avaliação biopsicossocial. Isso é só na inscrição. A Sebrasp, ela é bem rígida nessas questões. E outra, as questões da Sebrasp são sempre questões muito bem elaboradas, que exigem muito mais conhecimento da matéria, tá? E na hora da correção que o Sebrasp tem uma diferenciação enorme em relação às outras pessoas. Ou seja, a Sebrasp, ao corrigir a sua prova, pra cada uma questão que você erra, eles anulam uma que você acertou. Isso mesmo, tá? Errou uma, perde uma certa. Errou duas, perde duas certas. Ou seja, se no final de 100 questões você errou 30, o seu resultado vai ser menos 60 questões. Tá? Então, tem que ter muita atenção na escolha da banca e qual a regra que a banca adota na aplicação da prova. Então, vamos embora pra frente que ainda tem mais coisas. Em segundo ponto, planeje os seus estudos. Se você já definiu lá qual área você vai escolher, então fica muito mais fácil pra você planejar o seu estudo. Se você vai contratar serviços de empresas, de concursos, se você vai, como um autodidata, pesquisar, estudar, pesquisar, estudar, você vai planejar os seus estudos porque você já viu qual a carreira você quer, você já sabe qual matéria você deverá estudar e isso vai facilitar bastante você também. Tá? Então, se você definir isso vai facilitar porque nunca se esqueça, tá? Concurso é prática, é exercício. São raros as pessoas que passam num concurso logo de primeira. tem quem faz sim, não pode tirar os méritos. Tem pessoas que tem acima da média nessas questões de memorização e tal, mas eu tô dizendo num cidadão comum como eu. Então, normalmente, quando você vai pra um concurso, tem pessoas ali que já fizeram alguns outros, então tem mais experiência. se você tiver meio que perdido em qual carreira você seguir e não planejar os seus estudos, na hora da prova você já entra com desvantagem. Então, planejar os seus estudos é fundamental. Por quê? Porque você vai precisar de administrar o seu tempo. Muitas das vezes, como é o meu caso, a gente tem família, tem filho, a gente trabalha, né? Então, a gente não tem a disponibilidade de tempo que a gente gostaria pra se dedicar só aos estudos, tá? Então, administrar esse tempo ele vai ser fundamental pra você. Mas se lá atrás você já escolheu a carreira que você quer seguir, você já conhece mais ou menos como uma banca trabalha, você administrando o seu tempo você já vai direto naquilo que se deve ser estudado, tá? E aí, vai obter um êxito melhor na questão do resultado, tá? Porque estudar trabalhando aumenta ainda mais a sua responsabilidade, aumenta mais o peso nas costas que a gente tem em busca de um resultado, porque às vezes isso atrapalha um pouco. Mas se você administrar, otimizar o seu tempo, isso quer dizer abrir mão de alguns horários que seriam seu, de lazer, de família, e não tô dizendo pra você se anular, mas se existem quatro finais de semana, então você divide, dois você dedica aos seus estudos e dois você dedica à sua família e ao seu lazer. Então dá pra você otimizar e administrar o tempo nessas questões. Tá bom? Bom, então galera, eu vou ficando por aqui, agradeço imensamente cada um de vocês. É chegado o fim de ano, né? Eu sei que é um assunto que eu tô trazendo, exatamente pra gente fechar o ano e você se planejar pra 2022, uma forma de colaboração. Daqui até o final do ano a gente deve colocar uns vídeos mais aleatórios, não tanto muito responsável, pra que janeiro a gente venha com força total, bem revigorado, renovado, tá? Até o próximo vídeo, galera!